O que é a nossa página? Bem-vindos à nossa página então. Ao nosso site Amantes da Kumbanga Olha que lindo o site está Olha que lindo Além de você poder comprar Os acessórios, as roupas Existem alguns links Que levam direto ao nosso canal Já tem uma capa A gente está disponível E tridentes de ferro Tem outras coisas legais Que em breve vai estar aí O jogo de búdios você pode agora pagar Com cartão de crédito Ou o jogo de leitura de cartas Promocional Que a leitura de cartas promocional Vai só até o dia 30 Agora de janeiro Você também pode agora estar pagando Com cartão de crédito E não perder a promoção Então olha como o nosso site Está ficando legal Está ficando bacana E em breve Vocês terão tudo, 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 tudo em mão Já está lá no site A opção dos jogos Da capa e do tridente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.